Fala galera, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo como prometido pra vocês e já estamos aqui com as coisas para a gente colocar aqui no nosso amiguinho. Ô Tom, toma aí. Usa aí. Ele que usa ou sou eu que uso? Ah, sou eu que uso, né? Tá, então toma esse daqui então, ó. Vou ser legal com você, hein Tom. Toma aqui pra você. Toma aqui. Toma aqui. Só porque da última vez você foi legal comigo, aí ó. Deve ter uma arminha melhor agora, hein? Só pra você não falar que eu sou cuzão, hein, mano? Pronto, moleque. Vamos agora para o nível 2. Vamos lá. Aceitar. Ai, merda. Tô sem torreta. Puta merda. Ô Tom, toma um bagulho aí. Fica fulvida, querido. Tá, bora botar você aqui. Estamos sem a torreta, hein, velho. Eu pensei que, sinceramente, que a torreta ia continuar, mas tá valendo. Pô, me trollaram. Mas beleza, beleza, beleza. Eu acho que... Eu acho que dá, mano. Estamos nós dois com um machado muito forte. Então, talvez dê de boas. O nível 3 talvez não daria, mano. Sinceramente, o nível 3 eu acho que talvez não daria, não. Mas o nível 2 eu acho que dá, mano. Os dois estão dando 30 de dano e tal. Tá bem de boas. Se a gente finalizar o nível 2, provavelmente o nível 1, então... Nem se fala. Nível 1 suaveira. Tá gastando os kits não, né, querido? Isso aí. Gasta com sabedoria, gasta com... Cuidado, tals. Beleza, mata os gordão. Vambora, mata os gordão, neném. Olha só, o gordão desce a vida que é uma beleza, ó. Dois negros chimbecando 30 nele, filho. Desce a vida que é uma beleza. Assim que eu gosto. Pô, moleque. Aí, ó. Foi nem meia a vida do machado ainda, mano. Meu Deus, eu gosto assim. Beleza, vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Ai, caralho. Não, 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 não. Onde você vai, querido? Vem cá, pai. Ajuda a nós. Obrigado, humilde. Ah, já terminamos. Beleza. Beleza, terminamos. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pro nível 1 logo. Concluído. Bora aceitar o nível 1 aqui, ó. E já vamos embora, velho. Vamos embora emendar, emendar esta bagaça. Já começou aí, filho. Beleza. Vou só quebrar a M16, beleza. M16 quebrada. Tá, vou esperar aqui com ele, porque daí os zumbis vêm aí, ó. Vou ficar aqui na porta com ele, porque daí os zumbis vêm até a porta e a gente fecha aqui na porta. Eu acho que nesse nível aqui não deve ter, não deve vir os gordão, mano. Então, deve ser mais fácil, ó. O mais difícil deve ser o zumbi rápido, mano. Tá suave aqui, sem problema nenhum. Lembrando aqui de boas. Lembrando aqui de boas, ficar sempre aqui nesta parte. Deixa eu ver como é que é esse machado aí, querido. Tá suave ainda. Vou nem botar outro machado, velho. Sinceramente, vou ficar de boas aqui. Ele nem usa ouvidos ainda também, mano. Maldito. Bora, nega. Boas. De boas. Tranquilo. Mano, nível 1... Nível 1 é de boa, galera. Nível 3, talvez o nível 3 a gente consegue com arma. Não sei, mano. Talvez sim, talvez sim. Quer dizer, sem arma, né? Botar a torreta ali. Se eu botasse a torreta... É porque eu fode que a torreta gasta muito parafuso, mano. Se não fosse esse tanto de parafuso... Se não fosse esse tanto de parafuso... Beleza, esse aqui é o último final. Ele já matou ali as paradinhas. Se não fosse esse tanto de parafuso, mano. Eu até ousaria, mano. Porque eu estou meio em falta de parafuso mesmo. Vou falar para vocês. Vou falar para vocês. Eu estou triste de parafuso, querido. Obrigado aí. Humilde. Concluído. Beleza. Então, finalizamos aqui. Vamos começar por esse daqui. Tá? Temos duas cachaças. Ok. Temos algumas coisinhas legais aqui. E aqui também temos um cupomzinho verde... Um amarelo, um vermelho. Tinta não interfere. Beleza. Ok. Então, abrimos todas as caixas. E temos aqui a roupa completa da SWAT, mano. Olha, eu gastei a minha. Que bad, hein? Não dá nada, não. Tirei aqui, ó. Finge que eu nem usei. Finge que eu nem usei, fi. Finge que eu nem usei. Ninguém nem sabe o que eu usei. Está suave aqui, ó. Completinha. Ninguém sabe nem o que eu usei. Eu nem vou pegar... Sinceramente, nem vou pegar esses bagulhos de tinta, mano. Porque tinta para mim não faz tanta diferença. Vou só pegar as arminhas aqui, a roupa. Essas paradinhas assim mais importantes. E é isso aí, mano. Vocês viram? Limpamos os três. Já viram o que vem nos três? Não sei se pode ser que venha motor... O tanque da moto e tal e blá, 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 blá. Só saberemos depois, quando ele resetar e depois de 24 horas aparecer outro. Mano, sinceramente, gostei muito. Mano, gostei mais desse evento aqui do que entrar no bunker, mano. No bunker, pelo menos, eu já estava muito enjoado. Com isso, pelo menos, sei lá, mano. Coisa nova para a gente fazer. Enfim. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Mano, lembrando. Não esquece de deixar o seu like, que é muito, 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 muito importante se você gosta de Lestini aqui no canal. E também se inscreva no canal se você é novo. Lembrando, lojinha é virtual. Loja.canalvgames.com E é isso aí. É nóis. Valeu! Tchau, tchau.